Quem dera Se fosse sempre primavera, amor Quem dera Se fosse sempre Réveillon De branco o ano inteiro, chapéu Panamá Champanhe do bom E sete ondas pular Me pedir pra emanjar Por nós dois, nós dois Românticos saber amar Hold me tight Hold me tight, coração Hold me tight Hold me tight, coração Quem dera Se fosse sempre primavera, amor Quem dera Se fosse sempre Réveillon De branco o ano inteiro, chapéu Panamá Champanhe do bom E sete ondas pular Me pedir pra emanjar Por nós dois, nós dois Românticos saber amar Hold me tight Hold me tight, coração Hold me tight, coração Hold me tight, coração 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 Tchau Coração Coração E aí